E aí, gente! Hoje eu vou fazer em ordem cronológica aqui alguns dos filmes do Alan Rickman, que eu resolvi fazer um compilado de filmes pra não pegar e ficar falando de um por um, porque senão é uma imensidão, né? E agora a gente vai falar sobre o Dr. Mesmer, o feiticeiro de 94, que é uma história real de um doutor mesmo, que naquela época ele tentou implementar a técnica da hipnose, só que como naquela época não se tinha muitos estudos, não se sabia se aquilo realmente funcionava, e taxaram ele de charlatão. Então, é um filme que se ocorre em Viena, no século XVIII. Tu gostou desse? Gostei. Eu achei um filme, assim, bem calmo, um filme bem arrastado, só que o Alan tá muito bem nesse filme, e ele faz um papel bem hipnotizador mesmo, que dá a ele essa ideia de feiticeiro, né? Eu achei isso muito interessante, assim. O filme é muito bom, não tem muitas pessoas conhecidas, eu acho que é até um filme meio desconhecido, que tem no YouTube completo, eu vou deixar aqui embaixo, que o nome inteiro é Magnetismo Selvagem, mas, né, são traduções. E eu achei bem interessante, tem várias cenas, assim, que tu sente, assim, que ele tá tentando fazer aquilo, lhe dá toda a paixão, todo o coração dele lhe dá pra aquilo ali, ele ignora a mulher dele, não tá nem aí pra vida dele, ele só quer saber de tentar curar as pessoas com essa hipnose, né? E aí ele fica preso nisso e sofre muito, porque as pessoas não acreditam nele, né? Tem uma cena bem legal que acontece, assim. E o filme me surpreendeu um pouco, porque eu achei que ele ia pra um lado e foi pra um outro completamente diferente. Sim. E agora a gente tem um de 95, que é Jogos de Ilusões, ou... Ah, Alfred Big Adventure. É, que é um filme também muito louco, que foi muito diferente. Esse é o problema, quando a gente tem uma expectativa muito grande, ou já inventou uma história na cabeça, assim, e o filme te mostra outra completamente diferente, tu fica muito assim, né? O que é isso? Mas foi um filme muito bom, assim, a história não deixa por menos, só que eu achava que era uma coisa por ver algumas cenas, e era outra completamente diferente. Então, essa história é bem mais, assim, macabra, no caso, que tem a Estela, que é uma jovem praticamente órfão, que também se passa ali na época da Segunda Guerra, e o tio dela pega ela ali na Segunda Guerra pra criar ela. E ela pensa que a mãe dela tá em algum lugar, e não se sabe onde que a mãe dela tá, porque ela abandonou ela. Só que ela achava, assim, muito legal essa coisa de teatro, e esse tipo de coisa. E ela acaba indo pra um teatro que tem na cidade, só que ela é a mais novinha lá, que quem é o dono do teatro é o Hulk Grant. E aí ele faz o papel do Meredith Potter. E então ele vai fazendo as peças, só que ela fica ali como uma faxineira. Praticamente isso, só que ela fica completamente apaixonada por ele, só que desde o começo do filme a gente já nota que ele é meio gay, né? E se aproveita dos outros caras que tem ali no teatro, e ela fica... Bah, não acredito, sabe? Eu que gosto dele. E ela fica arrastando o bonde ali o tempo todo por ele. Só que acontece que o Alan Rickman chega, e eles vão fazer a peça do Capitão Gancho, né, do Peter Pan. E ele é o Capitão Gancho mais famoso do teatro e tal, e ele é o Ohara. Então ele chega pra pegar a cena ali, e ela acaba achando ele interessante, assim, mas até eu acho que no filme ela teve uma ideia de fazer ciúme no Potter. É, eu acho que foi isso também. Porque a gente viu esse filme em inglês, sem legenda, e tava meio difícil, assim, a qualidade do filme tava meio ruim. Mas o que a gente entendeu foi mais ou menos isso, assim, ela ficou tentando fazer ciúme, só que ela tinha 13 anos, né? Ela era uma criança lá, e eles tratavam ela que nem criança também. Só que o Ohara se apaixona por ela. E eles acabam tendo um caso, e aí isso que eu fiquei muito impressionada, porque ele já tinha, acho que quase 50, né? Ali no papel. Então eles acabam tendo um caso, e a guria foge de casa, vai pra casa do Ohara, e o final é muito doido. Porque no fim, o Ohara, ele... Na verdade, o Alan Rickman fez esse papel, assim, muito bem, porque ele conseguiu transmitir muito amor pra essa Estela, só que o que ele descobre no fim, é que ele era apaixonado pela mãe dela, e ele não sabia que ela era mãe dela. Ele tinha sentido uma coisa muito especial quando viu ela, só que não tinha entendido o porquê. Até que ele descobriu que, na verdade, o grande amor da vida dele era a mãe dela. E o que ficou subentendido no filme é se ela era a Estela filha dele ou não. E isso que ficou muito bizarro, porque eles ficaram juntos um bom tempo, né? Mas eu acho que era, porque tava escrito em inglês alguma coisa... Como se ele tivesse falado que ele tinha uma filha, ou um filho, ele falou alguma coisa assim. É, aí falou. Então, só não entendi se era outro filho, né? É, não sei. Porque parece que ele esteve com a mãe dela naquele tempo ali que ela já tinha abandonado, porque a mãe dela também era do teatro, coisa assim. Então, esse filme é bem pesado e termina com ele se matando, assim, no mar. Então, é um filme bem pesado. Eu até achei engraçado, porque ele era o Capitão Gancho e acabou se matando no mar. Mas, no fim, é bom, assim. Mas é um filme meio arrastado também. Não é tão fluido, né, Gabi? É um pouquinho mais, assim. E agora, a gente tem um de 2001, que é de cabelos em pé ou blow dry, que, sim, esse é muito engraçado. É tipo uma sessão da tarde, assim, mas esse, sim, tem um elenco muito conhecido. E o Alan Rickman faz um cabeleireiro. E, junto com ele, tem um outro cabeleireiro, que é o Bill Nye. Então, isso fica sensacional, porque ele traz aquele papel muito cômico pro filme. Então, nesse filme, além de ser uma comédia, ele tem um enredo, porque a ex-mulher do Alan casou com uma outra mulher, que era uma assistente de cabelo dele. E eles tinham um filho, só que o filho ficou de mal com a mãe, né, e tal. E a mãe tá com câncer. Então, tem uma tensão muito grande no filme, né? É um filme, assim, bem triste, porque a gente quer aquela reconciliação. A gente quer que eles fiquem em família, né? Sim. O que tu achou desse? Eu gostei bastante desse também. Porque ele pode ser engraçado, mas tem essa história que tu falou, né? É, ele tem um apelo, assim, emocional. E a Shelley Allen, que é uma atriz que eu gosto bastante, ela fez também a Operação Cupido, e ela tá com câncer. Então, eles tratam aquilo muito bem, aquela tensão, o filme todo, só que também tem a tensão que eles querem ganhar um concurso de cabeleireiro. E o Bill Knight tá ali pra tentar fazer com que eles não ganhem. Então, é uma coisa, assim, bem sessão da tarde, mas te faz ter uma tensão, assim. E o final do filme é muito bom, né? Porque ele nos surpreende, assim, a gente já espera o que vai acontecer, mas acaba que tudo acontece, assim, pro bem. Sem spoilers. Então, tu quer falar alguma coisa de algum filme? Não, acho que não é. No próximo vídeo, eu quero falar sobre os outros filmes. Eu já botei alguns aí, é que eu fui baixando os filmes e eu achei bem interessante muitos papéis que o Alan fez. E também, eu descobri que em 2021 ou 22, ele vai publicar o diário, a Rima, né? A mulher dele vai publicar um diário póstumo dele com todas as... os papéis que ele fez, ideias dele com mais de 20 anos de carreira, uma coisa assim, né? Isso aí vai ser muito legal que ele escrevia, assim, tinha ideias dos papéis ou pensamentos e pra quem é fã isso é muito legal. Então, eu tenho vários filmes ainda pra comentar e eu já falei sobre alguns separados, o Close My Eyes e um... um outro que eu esqueci agora, mas eu falei. Então... Nobre oução. É, esse também e o Truly Madly Deeply. Isso. Agora, eu acho que esses aí eu já falei. Não vou falar de novo, então, espero que vocês gostem desses filmes. tchau. Tchau.